Sei, hein? A louca, né? Que é muito bordão dos outros. Eu amo vídeo bate-papo porque eu sempre começo o vídeo já sabendo que eu vou falar isso uma merda. Não, mas é sempre assim. Essa é a estreia do Loli Ajuda e eu quis começar com uma vibe assim... caliente. E vocês me mandaram uns dramas, histórias e perguntas no meu Instagram. E aqui eu vou dar um... um help. Vamos lá. Medusa Live comentou, fala sobre joguinhos de desinteresse e que rola a tua mente. Quem demonstra menos sai ganhando. Ganhando o quê? Qual a moral disso? Esse comentário foi uma hora muito boa. As coisas pra mim sempre foram muito preto no branco, sabe? Eu sempre fui tipo assim, você quer? Não quer, você quer? Não quer, você quer? Quer? Então vem cá, entendeu? Eu nunca fiquei tipo, ai, super insistindo, nem me fazendo de difícil, nem afim que a pessoa se faz de difícil, sabe? Eu sempre achei esse negócio um saco. Eu nunca tinha... não é pra assim, você quer ou você não quer, entendeu? Não tem meio termo. Porém, recentemente eu conheci um rapaz... Ele vai ver esse vídeo, eu vou ficar com muita vergonha. E enfim, esse rapaz acabou de sair de um relacionamento, que durou muito tempo pra ele. Ele tava voltando agora pra essa coisa de ser solteiro, sabe? Ele tava nesse processo ainda. Tanto que foi a primeira vez que eu saí com alguém em muito tempo e que eu não peguei a pessoa, sabe? Fazia, mano, muito tempo que eu não fazia isso. Tipo, de ter um primeiro encontro só pra se conhecer de boa e falar sobre a vida e comer, sabe? Fazia muito tempo que isso não acontecia. Eu entendi esse contexto pela primeira vez. Tipo, ele não tava se fazendo de difícil. Ele tava entrando agora no mercado de volta, sabe como é que é esse negócio? E como diria a pessoa se queira, eu descobri tons de cinza nessa história de preto no branco. Mas não é a nossa pergunta, vamos responder a nossa pergunta. Nesses joguinhos eu sempre ganho porque eu nem jogo, não é mesmo? Esses jogos só existem se os dois estiverem dispostos a jogar. E nunca é o meu caso, sério. Eu sempre acabo com essa porra, assim. Vamos se ver qualquer dia desses? Ai, preciso ver como é que tá o trampo. Não, tudo bem, eu também tô com umas tarefas aí. Quando você estiver de boa, você me avisa? Não, pode deixar. Você também pode deixar. Tipo, quando eu tiver uma abertura, eu te aviso e você me avisa também. Se alguém falar assim, ah não, preciso ver umas coisas aqui do trampo. Eu fico assim, querido, ô, ô. Vamos marcar um dia. Quando você está livre? Você está livre que dia da semana? Semana que tem sete? Você não está livre nem o dia da semana? Resolve um dia pra você estar livre. A gente dá uns beijos, meu filho. Eu não tenho precisos de essas coisas, não. Famoso, quando um não quer, dois não brigam, né, querido? O que fazer quando você se apaixona pelo seu melhor amigo? Eu já me apaixonei pelo meu melhor amigo. E já fiquei tão amiga do Peguete, queria ver o meu melhor amigo. Ou seja, né, vida que segue. Mas, gente, eu sou super a favor de amigos que namoram, que se pegam, que, sabe, dão umas escapadas. Eu acho ótimo. Você acredita que existe amor à primeira vista e almas gêmeas? Definitivamente não. Não acho que eu vou encontrar alguém que é a minha alma gêmea, que está perdida pelo mundo. Sei lá, acho isso muito utópico. Até porque, fala sério, se... Sei lá, brisando muito. Se existisse uma alma gêmea minha no mundo, por que eu estaria no Brasil, sabe? Eu fiquei, tipo... Mas o que me deixa feliz é saber que existem muitas pessoas por aí que se identificam muito comigo. Eu me identifico muito com elas. E a gente pode ficar anos e anos juntos e construir uma história muito legal, muito bonita. E se acabar um dia, tudo bem. Serão ainda outras e outras e outras. Meu, na vida, eu sou essa pessoa. Vou falar como as coisas funcionam comigo, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito disposta, no sentido de, assim... Eu não digo se a gente vai se amar só hoje ou pra sempre. Mas, assim, eu sempre evito que a pessoa crie expectativas, porque, assim, eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Eu estou deixando levar. Eu não faço a menor questão de ter um rótulo. Eu gosto de, ali, construir uma relação única, íntima e sincera. Então, sei lá. Não sei, eu não sei explicar. Mas é bom de não confundir afeto, carinho e preocupação com querer ou não namorar, sabe? São coisas muito diferentes, ué. Não é porque eu sou uma pessoa carinhosa, afetiva. Que, necessariamente, para namorar. Diz-se a pessoa mais carente da vida, né? Como é esse negócio de sentar na cara da pessoa? Sempre rio quando vejo a expressão, mas parece tão desconfortável. É bom. Mas não é de estar pensando. Não é assim que senta, tá bom? Não é sentar como se for sentar no sofá. Você, né, vai ali devagar com calma. Você nem vai sentar completamente. Você vai mais dar uma agachada ali, né? Você sabia que eu falava melhor em qualquer momento. Nery Sercosta. Como lidar com aquele ex que você não conseguiu esquecer e tá de volta? Livre, leve e solto. Me dá uma luz. Vai atrás do ex. Gente, sério. Eu sei que existe, assim, o maior mimimi do mundo quando se trata do ex. Tipo, como assim você vai pegar o seu ex? Você vai voltar com o seu ex? Tipo, é passado, não sei o quê. Eu não acho isso, sabe? Eu acho que em pouquíssimo tempo as pessoas mudam muito. Então, sei lá, se você ainda estiver afim dele... E, obviamente, se ele não tiver te feito mal, se não tiver tido um relacionamento abusivo, se ele não foi um babaca, enfim. Se vocês terminaram por circunstâncias, eu super aprovo que vocês se peguem, gente. Esse também é, gente. Vale a pena uns remember de vez em quando, né? Vamos combinar? A P. Ferreira. Às vezes eu me pego pensando... Essa pessoa me completa tanto, mas existe tanta gente no mundo que pode me completar ainda mais. E eu fico nessa nóia. Já pensou assim? Já. Várias vezes. Mas a vantagem é que você pode tentar essa pessoa. E se essa não der certo, você pode tentar outra, cara. Tá tudo certo. A gente tem que parar de enxergar os relacionamentos como se fosse uma corrida até o amor da sua vida, sabe? Tipo, são amores. Tamires Paz. Como puxar assunto com um crush que já foi correspondido, mas por ter se afastado, você não sabe mais se essa pessoa ainda te crusha? Chama lá no ar de cima do meme. O Ian me perguntou como lidar com um namorado que é o seu oposto. Se ele for um oposto seu, num sentido bom, tipo, sei lá. Vocês gostam de sair pra lugares diferentes, então... Você pode conhecer a realidade dele, pode conhecer a sua. Mas se for um tipo assim, é totalmente seu oposto no sentido ruim, tipo, vocês não tem nada bem nada. A não ser que valha muito a pena e que ele goste muito de você, que vocês se deem muito bem. Não sei se vale a pena continuar, sabe? Te faz bem. Esse foi o vídeo mais bagunçado da história desse cara, mas eu amei. Teve mais de 500 perguntas, então eu quero fazer mais vídeos com os mesmos comentários. Então, se você for nessa foto ainda, você ainda pode participar do próximo vídeo. E é isso! Minhas redes sociais, como sempre, são na tela. E até o próximo vídeo. Um beijo enorme. E paz.